De hoje, quem tá cantando parabéns aqui na nossa região, põe na tela a produção. Um abraço pra Hebe Cruz, parabéns Hebe, comemorando, Hebe Cris, né, de Canelinha, comemorando o aniversário hoje, parabéns. O Fábio Luiz dos Anjos, da imobiliária Fábio Anjos Imóveis, parabéns Fábio. Também quem comemora é o Fábio Regis, da Rodor Eventos, parabéns Fábio. O Fernando Reis dos Santos, também comemorando o aniversário, parabéns Fernando. O Jean Alexandre Peixe, grande jogador, parabéns Jean. E também a Maria Alice Passos, comemorando mais um ano de vida, meus parabéns.